Chama a Patricinha pra dançar! Alô, Calisto! Quando eu não chego a dita no cidão Toda a galera se reuniu no salão Admirando o seu jeito de dançar Pensando solta que a bola não se para Quando eu não chego a dita no cidão Toda a galera se reuniu no salão Admirando o seu jeito de dançar Pensando solta que a bola não se para E eu de longe olhando o jeito dela Sendo que tem um chance pra lançar com ela Mete-me em vez, não deixe-me encostar Será meu Deus que mais chamar a Patricinha pra dançar? Chama a Patricinha pra dançar Seu clube pra lançar, vou olhar lá Eu vou te ver a galera, vê se vê Se ela der um falha vai em você Chama a Patricinha pra dançar Eu sonho com a nossa pluridade Eu vou te ver a galera, vê se ela der um falha vai em você Alô, Monsora! Enrique C2 Quando ela chega a dita no cidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Pensando solta que a bola não se para E eu de longe olhando o jeito dela E eu de longe olhando o jeito dela Sendo que tem um chance pra dançar com ela Mete-me em vez, não deixe-me encostar Será meu Deus que mais chamar a Patricinha pra dançar? Chama a Patricinha pra dançar Juntou com a nossa pluridade Não deixe-me a galera, vê se vê Se ela der um falha vai em você Chama a Patricinha pra dançar Juntou com a nossa pluridade Não deixe-me a galera, vê se vê Se ela der um falha vai em você Alô, pastor! Alô, tropical! Chama a Patricinha pra dançar Juntos do forró, saborear Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Juntos do forró, saborear Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Em você Essa é mais uma do nosso terceiro CD Ah, se eu falei Não vou deixar nesse homem Chego beijando e não dou pra você Ele me disse, lembrando que eu morri Ele vive só por viver Cuidou porque não se saca O amigo não mata a mulher Agabou Porque você não agrava o meu pé Por favor, me deixe uma desfuga Agabou Assim que tá se humando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou seguir Você nem fez minha dor se faz Assim que tá se humando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair Sair da vida dele e eu não vou mentir Vou calar 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 É a forró, saborear, vivo É, sucesso Não vou deixar esse homem Se eu não beijando eu não dou pra você Ele me disse na cama Que eu já não li Me bebi só por viver Henrique C.V. Que eu não se saca O homem contava com outra mulher Agabou Por favor Por favor Por que você não agrava o meu pé Por favor Me deixe uma desfuga Por favor Por favor Mas eu tento se humando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou seguir Você nem fez minha dor se faz Mas eu tento se humando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair Quero ouvir minha voz Eu vou calar Vou calar Vou calar Vou calar Se o amor O homem contava com outra mulher Acabou Com o amor O amor Eu tento se humando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou mentir Sai da vida dele e eu não vou seguir Eu vou calar sua boca 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 E para o Deus E para a sua vela luna Eu vou calar sua boca E poder bailar o sol Como a primeira vez Brilha na luna Brilha que é bela Brilha na luna E na bela luna Eu vou calar sua boca Brilha aqui é bela Brilha na luna Oh, uma bela luz que vai brilhar Quero contar pro mundo tudo o que vem O mundo que lá me traz a minha ilusão Tinha alma no meu coração Não me importa mais que horas são Vindo bem no distante o brilho desse som Foi o grande quem me ensinou Que o grande amor sempre vai chegar Tinha uma bela lua no céu brilha Quero tudo e só contigo Só uma bela lua no céu E poder bailar o choque como a primeira vez Brilha na luna, oh, mira que é bela Brilha na luna, oh, bela luna se tem glória e brilha Brilha na luna, oh, mira que é bela Brilha na luna, oh, una bela luna se tem glória e brilha Brilha na luna, oh, una bela luna se tem glória e brilha Brilha na luna, oh, una bela luna se tem glória e brilha Brilha na luna, oh, una bela luna se tem glória e brilha Brilha na luna, oh, una bela luna se tem glória e brilha Pela luna, oh, oh, Pela luna sempre mais brilha Me enganou com esse jeito de menino Tão alegre, tão negro e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Esse amor vai me levar Se você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Deixa rolar Se chamou pra ser meu, você tem que estudar E quando a gente sai, sempre tem hora pra voltar Talvez eu torne assim, louca pra te pensar Se liga, tá que meia, eu vou te mandar Não quero mais brincar Brincar de Adolita Não quero mais brincar Brincar de Adolita Não quero mais brincar Brincar de Adolita Eu quero Ler pente, pente e pular Ler café, pente e pular Ler pente, pente e pular Henrique Cederes Me enganou com esse jeito diminuindo Tão alegre, tão negro e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Esse amor vai me levar E você mais novo é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Você tem que estudar E quando a gente sai, sempre tem hora pra voltar Não é que eu tô nascida Louca pra te pensar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar Brincar de Adolita Não quero mais brincar Brincar de Adolita Eu quero Ler pente, pente e pular Ler café, pente e pular Ler pente, pente e pular Ler café, pente e pular Não quero mais brincar Brincar de Adolita Não quero mais brincar Brincar de Adolita Eu quero Ler pente, pente e pular Ler café, pente e pular Ler café, pente e pular Ler café, pente e pular 17 horas pro vestibular Pra encher o saco do que estudar Já tiver cidade, sei como é que é Mas se tá lidando com a mulher Tem que respeitar Você é gatinho, mas é santa Quero atitude, quero atenção Tem que dar valor ao que tu tem na mão Te chamo pro cinema Você tem que estudar E quando a gente sai Sempre tem hora pra voltar Também que eu tô na sua Logar pra te beijar Se liga na igreja Que eu vou te mandar Não quero mais brincar Brincar de Adolita Não quero mais brincar Brincar de Adolita Eu quero Ler pente, pente e pular Ler café, pente e pular Ler pente, pente e pular Ler café, pente e pular Não quero mais brincar Brincar de Adolita Não quero mais brincar, brincar de anulipar Eu quero ler pente, pente e pular De café com chocolate Ler pente, pente e pular De café com chocolate Não quero mais brincar Mais um sucesso, só hoje E por nossa boiá, sempre no seu coração Opa! É a droga brincar Que tudo fica melhor Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia no mar Colocar meus olhos e promessas fáceis E te beijar a boca Sinto sempre que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir o cheiro de roupa limpa Pra esquecer dos meus anseios E domina em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase está gerada que te faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje euन dar os meus anseios Hoje eu refersi Hoje eu preciso te garantir Com qualquer sorriso Hoje Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Mas sempre Enrique enormous Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que te faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você e se inspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia E eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje Sou a tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje eu preciso de você Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Mais uma Mais uma Pega logo o telefone Vem pra lá comigo Diz Quero ouvir sua Que essas brigas de ciúme não faz mais sentido Esse amor tão parente de nós Só quero dizer Só quero dizer Apenas Devemos voltar de novo Se torna fazer Se torna pra fazer Estou apaixonada por você Estou apaixonada por você Seu meu coração se quer salver Vem ao longo de mim, viva lá comigo Diz que eu quero ouvir Super dois Essas liga de ciúme não faz mais sentido Esse amor tão valente Só quero dizer a quem mais I love you Devemos voltar de novo Se não é prazer Que é não pra manter Assim, sei lá, nosso amor Estou apaixonada por você Mas seu meu coração se quer saber Estou apaixonada por você Mas seu meu coração se quer saber Obrigado por assistir 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 Enrique Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado 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 por assistir Obrigado 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 por assistir 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 E nós tuas, quando o homem quer uma mulher assassina Tô esperando e me limita de você Amor de farinha não brinca não Não tem sentimento no meu coração Eu sei que o homem ainda vai perceber Essa é a definição que nós tuas, quando o homem quer uma mulher assassina Tô esperando e me limita de você Amor de farinha não brinca não Não tem sentimento no meu coração Eu sei que o homem ainda vai perceber Essa é a definição que nós tuas, quando o homem quer uma mulher assassina Tô esperando e me limita de você Sei que sou assim Intransistente e complicado até demais Sei que sou assim Cabeçador ativo que não volto atrás Eu reconheço os meus efeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo no motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Vai fazer eu te esquecer e deixar de amar É na distância que eu descubro que eu preciso Seu abraço e meu abrigo Deixa eu sentir saudade de você De você De você Deixa eu sentir a falta que você Que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é Demais Você é assim O sonho pra mim Enquanto eu não te penso Eu penso em você Eu só me vencer Até quando eu me entendo Eu gosto de você E gosto de ficar com você Eu quero que isso É tão feliz contigo Que o meu melhor amigo É o meu amor É assim de cantar É assim de dançar É assim de vão Se cansa De ser criança É assim de brincar Da nossa velha infância Seus olhos Meu parão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abriam o caminho Eu sigo E nunca me sigo Só Você é assim Um sonho pra mim Quero dizer Se vejo Eu penso em você Deixa eu amanecer Até quando eu me entendo Eu gosto de você E gosto de ficar com você Eu quis ser tão feliz contigo Que o meu melhor amigo É o meu amor É assim de cantar É assim de dançar É assim de não se cansa De ser criança É assim de brincar Da nossa velha infância Seus olhos Meu parão Me guia o tempo Mais que me dão Seus pés Me abriam o caminho Eu sigo E nunca me sinto Só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Eu só vou me ser Até quando eu Me venho Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um texto especial Pra Camila Natália E Priscila E Débora Que tá aí com a gente É O tempo Falta de me avisar É Não adianta Mas me consolar Se escolheu Eu escolhi Assim Não quer dizer Que seja bom Pra mim O tempo passa Mas eu vejo Como nada mudou É Às vezes Não consigo me entender Por quê É Eu digo falta Mas eu não sei mais Por quê Se eu soube Foi de verdade Se eu chorei Foi de saudades Foi saudade De você Se eu soube Foi de verdade Se eu chorei Foi de saudades Foi saudade De você Rasca, baleia Eu quero Viver mais uns 100 anos Prega para nos danos E eu tinha te encontrar Por aí De seu paz Eu parto Com seus panos Vai consertar Enganos É que eu estou aqui É O tempo Passa Mas eu vejo Como nada mudou É Às vezes Não consigo Me entender Por quê Eu soube Mas eu não sei mais Por quê Se eu soube Se eu soube Foi de verdade Se eu chorei Foi de saudades Foi saudade De você Se eu chorei Foi de verdade Se eu chorei Foi de saudades Foi saudade De você Eu quero Eu quero viver Mais uns 100 anos Prega para nos danos E eu tinha te encontrar Por aí De seu paz É parte Do seu pano Com seus canicãos O que é que eu vou fazer Com essa boa liberdade Estou na sua vida Pensando em você Eu nunca imaginei Sentir tanta saudade Meu coração não sabe Como te esquecer Eu não tenho errado Eu não tenho mal Por quê que eu mais amava Por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Amanhece e tacava Uma grande pensão Quero te abraçar Quero te beijar Não te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Não te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Com essa infinidade Pra onde quer que eu olhe Eu lembro de você Não sei se fica aqui O mundo de cidade Sinceramente amor Não sei o que fazer Eu não tenho errado Eu não tenho mal Por quê que eu mais amava Por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade Pelo teu perdão Não sei o que é que eu vou fazer Eu não tenho mal Eu te desejo noite e dia Eu não tenho mal Você é tudo que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Eu não tenho mal Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Se ainda tens não sei Mas se tiver Devolva-me Decide Só sei que por que assim Eu viver em ninguém país Quero que seja Deus bem feliz Se eu tô do teu novo Pra país Eu não tenho mal Eu te desejo Se ainda tens não sei Mas se tiver Devolva-me Decide Só sei que por que assim Eu viverei em ninguém país Quero que seja Deus bem feliz Se eu tô do teu novo Pra país Amor é tanto que se tem Se ainda tens não sei Mas se tiver Devolva-me 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 Porque tenho sempre Que perdi Porque tenho sempre Me acercada Toda vez que eu peço Com o carinho Você sempre Noventinha Te fugir E me deixar Porque tenho sempre Que aceitar Não tem diferença Eu tenho sempre Eu tenho sempre E você diz, eu tenho tudo, mas eu sou o tom do meu mundo Tudo sem ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão, desse encanto Desse amor que eu quero tanto E não sei como lutar E ainda bem, você diz, eu tenho tudo Mas adorna do meu mundo É você e ninguém mais Posso adivinhar o seu mundo Posso adivinhar o seu mundo Posso adivinhar o seu mundo Se não vou ser mal do dia Toda vez que eu te vejo Eu te quero e te desejo Você não dá pra disfarçar Eu preciso dar um jeito Mas não é só nada dentro do meu peito E não pode mais cantar Quando eu fico do seu lado Se olhar apaixonado Só você não vê Quando eu vejo o teu rosto Minha boca acende o bolso Não vejo pra valer Mas acho que isso tudo é uma loucura Coração, a salvação de espalha A gente não segura Meu amor É seu lugar É seu lugar É pra se te viver É seu lugar Ninguém recebeu um brinde Que venceu comigo O cara de você Que vou te amar E tem que ser O que será Acontecer O que será Abraço Com o coso 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 Não machuque assim Que é o Beto Barbosa Que faz aqui Que vai com a gente Não machuque assim É o sucesso Que vai com o coso As vezes faz o mar Em pensamento E vibra o corpo Como está em mim O que faz o mar Aqui nesse momento Seu peito aberto A solidão O que faz o mar Não entendo nada Você machucou Meu coração Dos meus pensamentos Não te encontro Meu amor Eu sinto que esqueci Vai, deixa mesmo amor Em paz Vem após de mim Sai, deixa a gente Não, não faz Não machuque assim Vai, deixa mesmo amor Em paz Vem após de mim Sai, deixa a gente Não, não faz Vem após de mim Enrique Cedês Eu sei que seu amor É como o vento Me dá os coração As vezes faz o ar Em pensamento E vibra o corpo E vai, deixa a gente Vem após de mim Vem após de mim Seu peito aberto A solidão É como o vento Você machucou Você machucou Você machucou Vem após de mim Eu só sinto que não Não, não faz O que é assim Você machucou 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 Você machucou